Salve manios e manias! Estamos aqui mais uma vez na série de introdução à mentalidade do método guitar coach. Eu deixei minha paleta cair, essas paletas elas são terríveis. Deixa eu pegar aqui. E na introdução da mentalidade do método guitar coach não poderia faltar o seu like. Então dá um like aí, se inscreve no nosso canal, esteja atento a todos os conteúdos que estamos lançando pra você. Eu vou te ensinar o primeiro exercício que vai te ajudar e vai te potencializar aí os teus dedinhos pra tocar. Primeira coisa que você vai fazer no violão é segurar ele de maneira correta. O seu polegar ele precisa estar assim ó. E dentro de um raio de quatro casas. Uma, duas, três, quatro. o seu dedo polegar fica aqui no meio. Tá ok? E você vai pegar o dedo no indicador, aqui na primeira, na última corda no caso, vai pressionar e vai bater com a mão direita. Você vai pressionar a próxima, vai bater, vai pressionar a próxima e vai bater, vai pressionar a próxima e vai bater. O exercício simplesmente ele é isso. Um, dois, três, quatro. Lembrando, o dedo polegar precisa manter aqui no meio. Você vai sentir dificuldade toda vez que você levantar o dedo, você vai sentir dificuldade pra apertar. Então sempre deixa assim. Outra coisa, sempre na pontinha do dedo, tá? Sempre assim. Não assim ó, ó. Assim não. Tá vendo? Assim não. Sempre na pontinha do dedo. Ok? Fez um, dois, três, quatro, que é escala cromática no caso, você vai descer pra corda de baixo. Vai descer na corda de baixo. Vai descer na corda de baixo. Vai descer na corda de baixo. Até terminar. O legal é você fazer esse exercício no braço inteiro. no início, no meio e bem aqui no final ou bem no final mesmo, bem aqui. Por que isso? Você vai se acostumar a fazer a transição das cordas. Você vai conseguir a força necessária pra tirar o som do acorde. Você vai conseguir fazer os solos. Por que? É o exercício básico. Então vai ser um, dois, três, quatro, desce. Um, dois, três, quatro, desce. Desce. Beleza? Tô deixando na descrição desse vídeo um link que é pra você se inscrever na nossa lista de e-mail. Você vai receber dois conteúdos totalmente gratuitos. Um deles, curso de introdução ao método Guitar Coach e como tocar qualquer música com a menor habilidade possível. É um e-book junto com uma videoaula que tá extremamente detalhada pra você conseguir tocar. Então, tamo junto, galera. Bora! Bora fazer acontecer. É isso aí. Tchau. Tchau.